Olá pessoal, sou o Alessandro Mendes. O relatório que a Unesco liberou sobre a violência escolar em 2017, esse relatório está mais do que atual. Ele trata exatamente de um conflito que existe dentro das relações escolares. Esse conflito está ligado diretamente a sentimentos que as pessoas terminam nutrindo pelas relações interpessoais que elas têm dentro das escolas. Quando eu tenho uma relação, um conflito intra, é um conflito meu. Quem trata desse conflito é psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. Mas quando eu tenho um conflito interpessoal, esse conflito interpessoal pode ser tratado inclusive também através da mediação. Essas relações interpessoais, quando elas são geradas através de conflitos de exclusão, de afastamento, de rejeição, a pessoa então pode nutrir sentimentos de dor e sofrimento e essa pessoa pode optar pelo isolamento. O isolamento vai fazer com que ela se afaste dos demais amigos e isolado pode terminar surgindo vários tipos de doenças das quais nós destacamos a depressão. Porém, essa pessoa com sentimentos negativos, ela pode ter uma consequência não do isolamento, mas ela pode ter uma outra consequência que é atuar na violência, que é o que nós estamos vivenciando especificamente hoje, no Brasil e no mundo todo. Essa violência, muitos tendem a discutir que ela adverga exatamente da relação dos gays, que provoca, que motiva, ou então dentro do campo político, da discussão de armas. Porém, isso é consequência, não é causa. A causa está exatamente na produção desses sentimentos, da necessidade de motivar a cooperação, a irmandade, o respeito às igualdades, tratar o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. E é nesse momento, discutindo a causa e não só a consequência, que nós podemos, cada um, dar a nossa contribuição. Grande abraço a todo mundo.